Bom demais, bom dia, café da manhã Banana, banana, manga boa Cezão aí, ó Come manga assim, só que aí é raiz, viu? Eu mesmo Vou com uma taca Ó, Nutelinha, igual o rapaz ali, eu come de faca Tem que partir a manga pra comer de faca, porque ele não morde Ok, bravo Olha lá, ó Brigando de novo lá, vaca Ué, ué Ué